A de Amumu é meu jungler, a de Amumu Aí é foda Você se vê sendo comentarista quando aposentar Mano, não sei, não pretendo me aposentar tão cedo Com 22, eu devo jogar assim facilmente até uns 25, facilmente Mas eu pretendo jogar até mais tempo, mano Mano, baneiro o Zeke, velho Pegar um bagulho fraco vai tomar um uga-uga, hein, mano Tô avisando já Ah, Camille, mano Só tem Camille, cara, não é possível Todo jogo tem Camille, mano Tá banindo essa merda pra ninguém jogar, velho Quero jogar nem com nem contra Camille Camille é chato, velho Mano, eu vou de Darius, velho Darião da família brasileira Drim, dru, drin Dá, velho Você é festeiro ou caseiro? Aí fica a dúvida Eita, tomei um GP, será que é GP top? Pode ser, né, mano Silas Mid, Camille Jungle Sei lá, uns bagulho doido assim, mano Pior que os caras tem Saras contra a Mumu, mano Saras com a ult da Mumu É forte, hein, família Nossa senhora Dá uma rasgada? Tá, ale, bora que bora, mano Bora, só quem viu a live ontem viu meu pentakill de Darius, certo? No sogrinha E pior que é isso mesmo Mono Camille de Camille Jungle Tô contra um GP de Darius Ai, já deu até preguiça aqui, ó Nossa, olha a câmera Olha a câmera aqui, ó É azedão Dá TP bot no level 2 Vou tepar lá, pô Tô de gosto Vou dar um TPzão Já, já eu chego Bem tranquilo Essa matchup é muito chata O cara é mono GP O jogo vai ser chato pra caralho Mano, normalmente eu faço quebra-passos de Darius Mas acho que esse jogo eu não preciso de quebra-passos, mano Se bem que quebra-passos tem um dashzinho, mano Tem dashzinho no Darius é OP, tá ligado? Eu acho que quebra-passos é sempre mais roubado no Darius Porque tem dash, mano Darius com dash é muito bullshit, mano O cara não espera, mano O dash, tá ligado? Tenho certeza que esse cara vai entrar aqui no level 1 Não é possível ele ir direto pra wave, mano Tá merda, o cara vai direto pra wave, mano Ah, não Ah, não, mas não é possível Achei que o GP tava começando de... De gota, mano Caralho, apanha aí, mano Cê é louco Nossa, que outplay, hein, família Nossa senhora, velho Uh, dale, dale Precisava puxar esse wave Senão eu ia ficar muito mais atrás do que morrendo, tá ligado? Tá bom Tipo, agora que eu puxei Ele tá low E eu vou conseguir frisar o wave Se eu não tivesse puxado Ele ia frisar Ia ficar tipo 2 Leva atrás Não tem o summoner, velho Pode chegar aí Porra, eu perdi meu freeze pra ajudar isso aqui Mas valeu a pena Meu amumu ficou... Ficou o bicho Daqui 1 minuto e 40 ele tá morto Toda vez que eu tiver ghost e ele não tiver flash Eu mato ele, mano Eita, a Janna tá ali, família Mexendo o saco, mano Pô, pior que tá cheio de mono Janna no Rael A Janna deve tá mó forte, né, mano Eu odeio jogar contra a Janna, mano Mas eu acho que ela tá forte, o champion Porque tem muito mono Janna agora Antes tinha tipo 1 Agora tem tipo 3 Olha que arrombado, velho Nossa, Darius rasga muito Tá maluco Tá um recauzão aqui, né Bem tranquilo, velho Ah, eu vou pegar uma bota, mano Eu preciso chegar perto dele logo Ih, podia ter comprado a attack speed Pra já ir rushando meu item, mano Prolei Acho que eu mato ele agora Vou pegar 6, vou ter gol Mano, não dá pra fidar a Jinn O Jinn tá muito roubado, chat Vocês não tem noção como o Jinn é roubado, mano De eclipse coletora lá Coletora Nossa senhora, é muito forte Tá muito dano, mano Ai, mano Eu errei o slow, velho No cara Como que eu errei o slow, mano O cara tava morto Toma, o Momo tá pingando Que o cara tá pelo bot Bom Ai, tem o Ard ali, né, mano Ai, que a**o, velho Tinha flash Tá difícil que eu tô sem pote também, mano Eu preciso fazer ninja tab logo Pra correr e chegar perto do cara Dream do Dream Nossa, dói muito, velho Ai, azedou o game Ai, o Momo Meu Deus Boa Por que tem mais move speed que eu, mano O cara nem tem bota, velho Isso, tipo, não faz o menor sentido, mano Vale Nossa, fiquei forte agora, hein, família Nossa senhora É isso A ult do Dary Você não precisa usar sempre Pra finalizar, tá ligado Hum, é a Camille É, a Camille tá aqui Tem ult? Vale Nossa, tô muito forte, meu Deus Azedou Vou de base Nossa, se ele vai um segundo antes Aí eu só ia vivo, mano Cara, brotou uma jana muito rápida, mano Tá maluco Porque ela me deu mó dano Deu duzentinho Ah, ele tô gigante agora Matou ele muito fácil Muito, muito, muito fácil Mê, perdemos o Arauto, velho Aí é foda Se tivesse gosto eu matava, eu não tinha É o Hull Bom, quero levar a torre dele agora, mano Gastei meu R Eu tenho que levar dinheiro Pegar dinheiro De alguma maneira, certo? Nossa, levei quase todas as barricas Aí, tô no sogrinho agora Vem, Maria Tá, ele Eita, a Mid vai cair Ai É one shot, Mid Não tem o que fazer isso aí, meus queridos Caiu a barrica, pelo menos Aí tá no sogrinho, mano Só vai cair também que tá muito low Vou fazer a minha estera aqui Bem tranquilo Eu vou ter que fazer estera aqui Full tank, mano Os caras O Jin tá muito fidado Nossa, a bomba é roubada, né Olha Eu só flechei ali Porque eu vi que o Silas tava com a ult da Serafine, mano Ia azedar demais Se eu tomo a ult, ele tava morto Aí eu falei Ah, foda-se Vou flechar só Tá no role Ah Tá no role Tá no role Mano, esse que é o foto de Camila e Jungle Tipo, o cara tá muito atrás do meu Jungle Muito Dois level Muito farm Dinheiro Pressão de jogo É logo tudo Eu não tenho flash Porque eu não consigo fightar contra o Jin e a Janna sem flash, né Tipo, não tem como, mano O Janna me... Mano, o Janna destrói meu boneco, velho É muito chato isso, mano Bom, a Camila está sem, né Agora era uma boa hora de eu fightar se eu tivesse ali Mas como não estou Tô sem ult, não vou ter ult pra fightar, tá ligado Para de morrer, seus criminosos Por favor O GP quitou e eu vou perder o jogo, velho O fato é que eu gastei flash também, né, mano Olha que arrombado, velho Tá, Ler Protege essa porra, Menosada Bate na torre, não quero perder meu item aqui Vai tudo pra base Fica tudo tristão Vocês estão tudo tristes Meu Deus do céu Darius é muito bom, velho Só que não dá pra eu dar penta porque o GP quitou Vou reportar o GP porque ele é full tóxico, mano Caraca, ninguém mais conseguiu matar o cara não, velho GG Dá-lhe, dá-lhe, boa Tchau, tchau 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 Tchau